Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E estamos na última cirurgia, vou deixar na descrição se você não conhece o jogo, etc, e então que o bagulho tá louco aqui mano, vamos tentar de martelo mano, peraí, ai peraí, não tem jeito, eu peguei a mania. É né gente, pra lá ficar falando, peraí, peraí. Nossa gente, tá rápido hein. Não, essa daqui é mais tranquila eu acho. Ai meu Deus, peraí. Olha só. Nossa, na cara mano, desculpa paciente. Peraí. Pronto, parou o sangue, não é importante é. Pega o martelo. Nossa, agora ele não quer mais pegar né. Pega maldito, não é possível. Pega maldito, não é possível. Pronto, acabou mano, acabou. Nossa, tem que cortar agora o cérebro né, então. Eu vou tentar com a tesoura. Eu precisar pegar o cérebro, mano. Será que Acabou Zeramos gente Nosso simulador de cirurgia Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo E então a gente se vê Então na próxima Fui, falou Obrigado a todos que tiveram a paciência Comigo nessa série Tchau Tchau